Na prefeitura, na prefeitura eu chorei muito, chorei mais do que falei, hoje vou falar mais do que eu choro, eu estou deixando meu coração aqui, que eu aprendi a amar essa cidade, agora quando eu vim entrando aqui eu falei assim, nossa, agora eu sou visitante, não sou mais delegada, não sou namoradora, né, que antigamente era moradora da cidade, já me sentia solta e agora eu me sinto visitante, né, já fui embora, já estou até trabalhando, já estou de plantão hoje, meu chefe me liberou só para eu me despedir de vocês, dizer que tudo que eu deixei aqui eu tenho certeza que meu amigo vai continuar e vocês como bons cidadãos, cidadãos, vocês vão cobrar do novo delegado, que eu sei que vocês vão cobrar, cobravam de mim, vocês cobravam de mim, se lembram? Então, vai continuar, esse serviço tem que continuar, a delegacia tem que melhorar, não parou aqui não, é daqui para frente, então eu conto com vocês, porque vocês moram aqui, né, gente, também, né, vocês têm que lutar pela cidade de vocês, pela segurança pública, que eu canto de falar, eu não morava aqui, eu não sou daqui, então eu tive esse carinho, por que não vocês também, por que vocês também não podem ter esse carinho, essa exigência? Eu já cheguei hoje na delegacia, já fiquei olhando o jardim, já fiquei olhando, as plantas estão morrendo, gente, está tudo errado, e o delegado não está ali, o delegado está tudo errado, então, vocês estão na cidade, vocês têm que exigir isso aqui, aquilo que foi feito ali, é nosso, eu não moro aqui, mas eu posso precisar, vocês podem precisar, e quando a gente precisar, a gente tem que ser bem recepcionado, tem que encontrar um ambiente agradável, e eu vou contar com vocês por essa cobrança, eu vou voltar aqui sempre, e se essa delegacia cair no pato, eu não vou me cobrar aqui, estou falando sério, eu quero mais pedir, dizer que eu amo vocês, se precisar de mim, eu estou na central de flagrante, aí eu perdi, ligou a TV, pode lá, quem tiver meu telefone na delegacia, autorizou o tal, pode ligar a qualquer momento, e você tem passagem livre no meu coração, tá bom? Um beijo, até!